Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo de Mip City no Roblox Eita! E gente, eu desinstalei o Roblox porque tava muito lento, porque... E também eu tinha muitos amigos, sabe? E ficava um pouquinho mais lento Agora eu tô começando mais uma vida aqui no Mip City Ok? E eu vou comprar a minha casa E olha o meu estilo, gente, eu tô aqui com um macacãozinho, um sapatinho preto, essa maquiagem linda e esse penteado E quando eu vou comprar alguma coisa pra ficar, fica a tela em pé, ok? A tela fica em pé Deixa eu comprar aqui, pra essa casa E eu vi no canal de Junior Mine Girl que tem nova atualização aqui e a gente vai ver se tem mesmo Vamos ver se aqui no meu tem Eu mudei meu nome, agora é LOL Underline Gameplay, 1, 2, 3 Então vamos lá, ver aqui o que tem Ainda não tem o Mip, tá gente? Clara vai instalar o Roblox e quando ela instalar, aí eu vou comprar o meu Mip É aqui Não acredito Tem mesmo, gente Gente no céu, não acredito Eu queria saber o que que é isso Tá, mas o que eu quero comprar é isso aqui, ó Negócio de pipoca e isso aqui, aí gente Partiu Comprar coisa Meu Deus, olha que massa Eu vou comprar Comprei Agora o que eu vou fazer? Dá pra ter o telaporte? Dá que eu já tenho a casa, né gente? Aqui Tá bom Tela preta Ok Vamos lá Esqueci como é que joga um pouco o Roblox Tá bem mudado Ainda bem Agora tá melhor Vamos plantar Ah, que legal Vamos plantar isso aqui Ok Vamos regar Ok Plantar de novo Plantar isso aqui E eu lembro mais o que eu plantei aqui E agora eu vou plantar isso aqui Aqui, gente Eu já reguei a minha plantinha Coloquei ali Do mesmo jeito que tá com a da terra E agora vamos ver o que tem para A gente decorar Aqui O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó Eita Vou colocar a TV aqui Gente, vocês não acreditam Eu tenho a Julia Mine Girl Como amiga Se vocês quiserem que eu mostre Eu mostro pra vocês Só por enquanto Depois eu vou mudar Nossa, já vem coisinha pronta aqui Ah Tá melhor assim, gente Não creio Sério isso Só por enquanto, tá, gente? Colocar esse sofá Isso é só por enquanto Só pra Dizer que eu não enfeitei Não decorei Mas eu vou colocar coisas mais bonitas Aqui, essa mesa E essa cadeira Não Ai, gente Eu queria a mesa Como é rosa Mas assim, assim As cadeiras ficam rosa Aí eu já vou colocando Coisa do banheiro, ó Pena que o banheiro Ele é bem pequeno Super pequeno Super pequeno Aqui, tá bem bugada E pronto Aí, vamos colocar a banheira aqui Pronto O espelho Aqui Será que fica bom? Peraí Não Não, gente Seu espelho, não A gente coloca o vaso sanitário Aqui nesse cantinho Sim E a gente coloca Ai, meu Deus Aqui Pronto Sem querer eu pausei aqui, gente Ai, meu Deus Não Sai Tem que ficar certinho, gente É que não tá ficando certo Depois eu coloco, né, gente Não vou ter o dedo de cabeça pra colocar O banheiro é maravilhoso Ih, coloquei errado a pia Ai, gente Pelo amor de Deus A impressão minha Ou O banheiro Dessa casa aqui Tá menor Porque pra mim Se eu não me engano Era maior O banheiro Desse estilo de casa aqui Vai assim mesmo Não tem dor de cabeça, não Porque eu me estresso Então vamos lá A gente vai pescar Pra poder comprar Os móveis Depois eu compro esse negócio Do pipoca Que é muito caro, gente Ou eu compro pula-pula só, né Olha Pronto Pronto Perdi Me perdi Pronto, é por aqui Aqui Vou mandar assim mesmo Que é mais fácil Tá bem mudado Vamos logo dar um reset Aqui Pronto Resolvido Gente, eu vou gravar também É No computador A bloca no computador Ok Gente, eu vou dar uma meta De like Nesse vídeo Se vocês quiserem Que eu e Clara Grave juntos Como a gente gravava antes Roblox É Mip City Escape Essas coisas Eu Vou colocar uma meta 4 Tchau Tchau